Música Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu finalmente trago um vídeo que vocês me pediram muito, muito que é como eu edito as minhas fotos e quais aplicativos que eu uso Lá no meu Insta vocês pediram muito nos comentários pra eu mostrar como eu edito as fotos Então hoje eu trago pra vocês esse vídeo e espero muito que vocês gostem Já que eu tô falando de Instagram, aproveita e me segue lá se ainda não me segue E é isso, vamos lá começar Bom, primeiramente eu vou começar falando do feed do Instagram Que eu sou a louca do feed, eu gosto de deixar tudo organizadinho E pra organizar o meu feed eu uso o aplicativo Preview Que é maravilhoso pra isso Ele organiza todas as fotos Então a gente consegue colocar as fotos Ele fica igual o feed do Instagram E a gente pode ir movendo as fotos e adicionando novas fotos Pra ver como fica melhor Então sempre antes de postar uma foto no Instagram Eu posto no Preview e eu vejo se fica legal ou não Porque às vezes na nossa cabeça vai ficar maravilhoso aquela foto do ladinho da última, sabe? E aí quando a gente coloca a foto fica totalmente esquisito Então é uma dica mara, esse aplicativo é grátis Então é só baixar, ele também tem os filtros bem legais Bem parecidos com os filtros do ViscoCam Na verdade ele tem todas as funções de edição Porque além disso de organizar o feed Ele também tem edição de luz, edição de contraste, edição... Edição de saturação Então dá pra editar tudo Quem não é muito apegado a filtro em si Baixar esse Preview já é ótimo Porque tem bastante opção de opção Tem bastante opção de filtro e dá pra organizar o feed Então eu gosto que o meu Instagram seja super clean, limpo E eu gosto de puxar pros tons de branco Então eu gosto muito de tirar fotos em lugares clarinhos Em ambientes mais cleans Paredes brancas Porque eu acho que deixa tudo mais harmônico Deixa tudo mais igualzinho no feed Então eu não gosto muito de misturar filtro Eu não gosto de misturar muita informação Se em uma foto eu tenho uma foto de paisagem Na próxima eu vou colocar uma foto de look E aí na próxima eu vou colocar uma foto de rosto Eu não gosto de colocar duas fotos de rosto juntas Eu tenho esses tic-tic nervoso com feed de Instagram Antes de passar pela parte do filtro mesmo Da edição de filtro Eu gosto de passar pela parte de edição de luz Contraste, sombra, saturação E o melhor aplicativo, na minha opinião Pra esse tipo de edição É o Snapseed Ele também é grátis E ele é maravilhoso Ele tem todas as funções Tanto de ajeitar a foto Quanto de tudo que vocês imaginarem Até de branquear as coisas Então se eu vou tirar uma foto de uma parede branca Eu gosto de usar ele É só aumentar a exposição E com a caneta E marcando os lugares Onde a gente quer que tenha mais exposição E aí a parede fica bem branquinha Então essa é uma dica bem legal E pra parte que vocês mais me perguntam Que é o filtro em si Pros meus filtros Eu uso o aplicativo ViscoCam Eu não gosto de tratar muito a foto Saturação, contraste com o Visco Porque eu acho que ele é muito exagerado, sabe? Então às vezes eu quero dar só um pouquinho de luz Um pouquinho de contraste Fica muito forte E o Visco tem vários filtros grátis Que são maravilhosos Mas como eu gosto de mexer bastante Eu comprei alguns E os que eu uso são pagos Mas gente, é muito baratinho Acho que foi 2 dólares 3 dólares, eu não lembro Então como eu gosto de deixar o meu feed bem clarinho Eu gosto de misturar os filtros clarinhos Então eu uso o A4 Ou o A5 O A6 Então todo o pacote de A Se eu não me engano é A o nome do pacote Eu uso Eu também uso o HB1 E o HB2 São todos os filtros que deixam esse ar mais clean no feed Fica essa coisa mais minimalista E ultimamente eu tô gostando muito do A4 Porque ele é tipo um filtro princesa, sabe? Ele é meio amareladinho assim Então dá a impressão na foto de que tá com aquele sol mais amareladinho do final do dia, sabe? Então eu acho muito bonito Então pra selfie eu geralmente não gosto de usar muito filtro Porque eu acho que tira a expressão do rosto Então essa foto aqui como tá, eu não vou mexer muito Então geralmente pra selfie eu uso o filtro A6 Que ele só dá um pouco de contraste Então eu boto bem pouquinho mesmo Nessa foto aqui eu tô achando o meu rosto muito branco Aí eu venho aqui em realces E acrescento um pouquinho Aí depois eu venho no contraste Pra devolver aquele contraste E eu gosto muito de usar nitidez e claridade Então eu uso um pouco de cada Que eu acho que deixa a foto mais viva Agora eu vou dar um exemplo pra vocês De como eu edito uma foto escura Como essa aqui que tá super escura Então primeiro eu vou lá no Snapseed E aí quando a foto é muito escura Eu mexo no ajuste de brilho Contraste E aumento a atmosfera Porque esse efeito dá uma corzinha a mais na foto Tá vendo? Pra essa foto aqui eu acho que fica legal Vamos ver O filtro A4 Eu nunca deixo o filtro no máximo Eu sempre diminuo um pouquinho Eu deixo no 9 por aí E aí eu vou aumentar a nitidez E um pouquinho de claridade E tá pronto Essa foto aqui como ela já tá bem colorida Eu prefiro usar um filtro mais frio Então tipo o A5 Pra não ficar tão colorido no feed E essa foto não precisa tratar luz Eu gostei dela assim como tá Então só vou acrescentar um pouquinho de nitidez E um pouquinho de claridade Então é isso, amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram das dicas Deixem um like Que é muito importante Que ajuda o canal E se vocês gostaram dos vídeos Querem receber os próximos Se inscrevam e ativem o sininho Pra receberem notificações Cada vez que tiver vídeos novos aqui no canal Tá bom? Também deixe um comentário aqui abaixo Me contando qual desses aplicativos Vocês já conheciam Qual vocês não conheciam Ou algum outro aplicativo novo Que eu não conheço Então deixem aqui abaixo As dicas de vocês Pra gente conversar um pouco Tá bom? E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau